Em 1992, a NASA mandou um telescópio, uma sonda espacial, chamada COBE, e ela registrou, o que o pessoal brinca, que é o eco do Big Bang. Então, por quê? A gente foi observando e chegamos no limite do instrumento. Cara, com o telescópio de 1990, a gente só conseguia chegar até um ponto aqui. Mas esse ruído você não consegue datar. Consegue. Como? Porque é uma variação de temperatura e com essa variação, teve o Big Bang, a radiação começou a se propagar. Então, se a gente consegue detectar essa radiação, a gente consegue fazer ela voltar no tempo. A gente rebobina a fita ali, pega a fita aqui e rebobina. E aí os caras foram voltando até o ponto que aquela temperatura era ali naquele ponto. E aí chegamos na idade do universo, cara. Que é? 13.7 hoje, bilhões de anos. 13.7 bilhões de anos. É. E aí veio o Hubble. Depois o Hubble, ele tem um limite. O Hubble conseguiu ver uma galáxia 400 milhões de anos depois do Big Bang. Entendeu? E o James Webb já avançou um pouquinho mais, mas deve avançar mais. O James Webb, o limite calculado para ele é chegar a 200 milhões de anos depois do Big Bang. Caramba. Então, nós estamos chegando ali. Estamos chegando lá, né? Mas nós não vamos chegar nunca. Vai ter o retrato do... É porque tem um período do universo ali. Isso, cara. Parece o Henri Cristo. O Big Bang lá. E ele vai... Ele segurando assim, né? Segurando aquela coisinha, estrudindo assim. Eu falei que ninguém acreditava. É porque na história do universo teve um período que a gente chama de Era das Trevas, cara. Que não tinha luz e tal. Então a gente não consegue penetrar isso aí. É, que ali era realmente muito opaco, né? Era muito opaco os fótons. Até existia fótons. Até existia fótons. Só que eles ficavam presos. É como se eles tivessem numa mesa de pinball. Se fosse uma bolinha de pinball e eles ficavam batendo. E eles não conseguiam sair dali. Entendeu? Então, mas nesse começo tinha buraco negro nesse começo? Então, aí tá. Ele não sabe... É outra pergunta. Porque esses... O que acontece? Esses buracos negros supermassivos. Que é o Sagittarius da Estrela, do centro da Via Láctea. O primeiro da foto. Eles são buracos negros, assim, com milhões. Que é o caso do Sagittarius da Estrela. Ou bilhões até de massas solares. Eu acho que o maior é 100 bilhões, né? 100 bilhões de massas solares. E o que acontece é que sim. Eles são objetos extremamente grandes. Muito maiores do que o sistema solar, né? Alguns deles. Nossa, o maior é do que o sistema solar. Muito maior. O tom, né? Que é o segundo maior. Ele é, assim, centenas de vezes maior do que o sistema solar. E o que acontece é que quando a gente olha pro passado, dessa forma, como o senhor explicou. A gente vê esses buracos negros supermassivos nessa época. Só que mesmo se você pegar, assim, eles que a gente chama de luminosidade de Edton. Ou taxa de Edton. Que, assim, é o máximo que eles conseguem alimentar em um ano, por exemplo. O máximo. O que eles conseguem comer no máximo. Mesmo eles se alimentando nessa taxa, eles não deveriam existir naquela época. E a gente vê eles existindo naquela época. Porque não tinha alimento pra eles? Porque não tinha tempo pra eles chegar em algum momento. Não tinha tempo suficiente. A gente tá vendo um buraco negro muito grande, muito no começo do universo. Não tinha tempo pra chegar naquilo. Como você explica isso, cara? É, como você explica isso? Qual é a teoria? Então... Tem teorias? Existem algumas que eles são originados de estrelas de população 3. Que são as primeiras estrelas formadas. Que foi justamente depois dessa época da Era das Trevas. As primeiras estrelas que se formaram são essas estrelas que seriam estrelas gigantes, muito maiores do que o Sol, feitas de hidrogênio L. Quando elas morressem, virariam sementes desses buracos negros. As outras ideias... Uma das ideias é, justamente do Big Bang, que quando aconteceu o Big Bang, a gente sabe que teve algumas oscilações do espaço-tempo. Então, é igual a câmera elástica que o Sérgio explicou, mas tinha várias oscilações. E logo após, assim, 10 a menos 37 segundos depois do Big Bang, aconteceu uma coisa chamada inflação. Sim. Que o universo... O universo inflacionário, é. Isso. Ele explodiu muito rápido. Muito rápido e por muito pouco tempo. Então, uma das ideias é que essas perturbações que tinham no espaço-tempo, durante essa inflação, aumentou essas perturbações e originou buracos negros. Essa é uma das ideias também. Mas, assim, todas essas ideias, nenhuma é comprovada. A gente não tem observação, que é o que o James Webb tenta atacar. Entendi. Mas tem cálculos que o pessoal tenta fazer para provar isso ou aquilo. É. Tudo por cálculo, né? São modelos matemáticos. São modelos. Só que todo modelo, elas são incompletas, né? Então, uma é boa para tal coisa, mas é o cobertor curto, entendeu? Entendi. Uma cobre a cabeça e deixa o pé. Explica uma coisa e aí vai funcionar. Isso aí. Mas se a gente fosse colocar uma linha temporal aqui, assim, qual é o mais antigo que a gente pode, mesmo teoricamente, voltar? É o Big Bang? Antes dele não tinha nada? Assim, existe algumas limitações, né? Uma é essa que o Sérgio falou, da limitação tecnológica, que a gente não consegue chegar... Puxa um pouquinho mais daí. É que a limitação tecnológica. Tá. E existe a limitação física. Porque, assim, quanto mais distante nós estamos vendo... Certo. Mais rápido as coisas estão se afastando de nós. E isso foi uma coisa que Hubble, ele percebeu... Outro cara, é do Hubble. É do Hubble. Ele percebeu que o universo tem expansão. Então, as coisas estão... E aceleradamente, é importante até. Que ele está se afastando muito rápido e quanto mais longe estiver, mais rápido ele E aí, existe um ponto... Que é a curva para o vermelho, que eles falam? Isso aí. É o desvio. É o desvio para o vermelho. Isso. Por que chama desvio para o vermelho? É porque aquele... O lance tem a ver... A explicação que a gente dá... Já ouviram falar no efeito Doppler, galera? Então. Que é o carro de Fórmula 1, né? É o... A ambulância, né? A ambulância também. É... Basicamente, é isso que explica esse desvio para o vermelho. Ou seja, quando a coisa está chegando perto de você... A frequência está ficando alta, né? E vem... Quando ela está se afastando, é como se você pegasse a onda e esticasse ela. Eu sei. Quando você estica uma onda eletromagnética, você tira ela do espectro da luz visível, e você leva ela para o infravermelho. Entendi. Então, quanto mais longe, mais esticada está essa onda, então ela está indo para o vermelho. Entendi. E os astrônomos chamam isso de desvio para o vermelho. Astrônomo, se você pegar um artigo para ler, não tem uma vez citando o ânus-luz, né? É mesmo? Hora nenhuma. É só redshift. É isso que vale para eles, como distância, entendeu? Entendi. E aí você tem que fazer uma continha aproximada lá para ter uma ideia de quantos anos-luz que é. É uma chatice, né? Os artigos... Como se a gente, em vez de quilômetros por hora... Usasse uma outra medida louca aí, entendeu? Então, é isso que é o redshift. E aí eles perceberam, então, que essas bordas do universo, foram chamadas de bordas, estavam indo muito longe. O universo visível, que eles estavam conseguindo, estava indo mais rápido. Sim. Até que vai chegar um ponto que, assim, a gente tem o ponto que é justamente a velocidade da luz em si. Tá. Porque essa é uma limitação astronômica. A limitação astronômica é o ponto que a luz está chegando. Então, sei lá, tem um objeto que emitiu a luz, além do que a gente consegue ver, e esse foto ainda não chegou em nós, mas está na nossa direção. Está vindo. Está vindo. Está vindo. Essa é uma limitação astronômica. Mas existe a limitação física, que é... Existe um ponto, né? Ou seja, quanto mais longe, mais rápido, mais rápido, mais rápido, tem um ponto que isso passa a velocidade da luz. Mas é possível isso? É, porque não é a galáxia que está mais rápida do que a luz. É a própria expansão do universo. A taxa de expansão do universo. Ah, isso eu não entendi. Porque isso é movimento. É uma coisa se movimentando. E se nada pode se movimentar... Mas é, porque aí nesse negócio tem um erro, né? É que tem um erro conceitual nesse negócio aí, de que nada se move... É que nada se move mais rápido do que a luz no... Dentro do espaço-tempo. Dentro do espaço-tempo. Essa regra não é válida para o espaço-tempo. Nossa, é muito difícil entender. Então, assim, o espaço-tempo, ele pode tomar a velocidade que ele quiser. Entendi. Porque essas regras, elas são dadas para o que está dentro dele. Entendi. Então, a gente que está dentro, tudo que tem massa, principalmente tudo que tem massa. Agora, o espaço-tempo, não. Então, vai chegar um ponto que isso passa a velocidade da luz. Só que, se tem uma galáxia emitindo luz desse ponto que já passou em relação a nós, quando o fóton vem, se tem uma coisa indo... É como se fosse, imagina um peixe dentro de um rio. Tá. Imagina que o peixe está em uma velocidade muito menor do que o rio. A correnteza. A correnteza. Ele nunca vai chegar à nascente. Mesmo que ele tenta, ele nunca vai chegar... Nós nunca vamos ver. Ou seja, a gente nunca vai ver. A luz vai tentar... O fóton vai tentar vir, mas ele nunca vai chegar até a gente, entendeu? Vai ter o fóton que está distante, que está vindo, e um dia ele vai chegar, mas tem aquele que está além, que ele está vindo, mas não. Porque o rio é o universo expandindo. Então, a luz não chega. Ah, o universo está expandindo mais rápido do que a velocidade dele vindo. Exatamente. A impressão... Ou ele está parado, ou está cada vez indo mais... É. Ah, não, que doideira. Então, existem esses três tipos de limitações. A tecnológica, que é um dos nossos instrumentos, até onde a gente consegue enxergar. A física. A astronômica, que é justamente esse do fóton que está chegando, mas ainda não chegou, mas vai chegar em algum momento. E a física. Entendi. Tchau. 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 Obrigado.